Na hora de comprar gift card, cartões diversos de Playstation e Xbox, vai-ne quem é rei no assunto, rei dos cois. E jogos em mídia digital para Playstation 4 e Playstation 5 no melhor custo-benefício é na Cisney Games. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui Notícias Gamer, tirando o boné aqui, Notícias Gamer pra vocês ficarem atualizados. E uma delas destaque, temos uma surpresa que chegou hoje no Playstation 4 do nada. Eu vou passar e falar se tem coisa nova, se não tem, já houve dúvida aqui nos comentários de vídeo e lá no Instagram também, certo? Então, pra ficar até o final, saber de tudo antes de começar, clica aqui embaixo no gostei, isso ajuda demais o canal. Se inscreve também se você é novo, ativa todas as notificações, se não o Youtube não manda os risos novos pra vocês. São vídeos aqui todos os dias. Pois bem galera, começando então com a primeira informação sobre essa surpresa que chegou do nada. Que foi literalmente do nada no Playstation 4. É uma nova atualização, exatamente, atualização do PS4. Que é a 10.50. Vamos passar pra vocês aqui o que tem de novo. Se tem alguma coisa de nova, tá? Sobre alguma mudança e tudo mais. Se liga só, o patch implementa a possibilidade de acessar e gerenciar seus aplicativos autorizados pelo PS4. Não, tem novidade, logo de cara, certo? Olha lá. Hoje, dia 8, quarta-feira, atualização de header no dispositivo disponível. Além do update para o PS5 também, com o DualSense, tem uma atualização no PS5 também. O PS4 também recebeu novidade. Filmware 10.50. O patch traz algumas novidades, mas implementa recursos para melhorar a experiência do usuário, por exemplo. Agora é possível acessar e gerenciar seus aplicativos autorizados pelo PS4. Além de visualizar amigos online através do Playstation aplicativo. Pelo celular. Algo que muita gente hoje usa. E quem não usa, eu recomendo. É até prático. Você muitas vezes não tá jogando. Você quer ver quem tá online. Não tem que ficar abrindo. Pelo celular na mão é rápido e fácil, né? Ficou melhor, né? Olha só as novidades. Eu vou colocar na tela pra vocês. Pois bem, galera. As novidades é as seguintes. Você pode acessar seus aplicativos autorizados em configurações. Aplicativos autorizados são aplicativos de terceiros de serviço que você linkou para a sua conta Playstation Network. Ao usar um aplicativo autorizado, você concede permissão para compartilhar os seus dados com esse aplicativo. Exemplo. É um aplicativo qualquer que esteja no Playstation como acesso. Você agora pode compartilhar a coisa sua, seus dados lá. Tranquilamente. Se você quiser. Claro. Tem a sua função agora. Você tem permissão. Pra aceitar ou não. Para visualizar e gerenciar seus aplicativos autorizados. É só ir até configurações. Gerenciamento da conta. Aplicativos autorizados. Então escaneia o QR Code com o seu dispositivo móvel. Simplesmente. Tá na tela pra vocês entenderem melhor. Amigos que estão ativos no Playstation aplicativo. Pelo aplicativo. Agora aparecerão online na sua lista de amigos. Novidade. Os emojis da atualização 15.0 da Unicode agora podem ser usados. Os emojis. Bacana. Você pode visualizar quais jogadores da sua sessão de gameplay estão em outras plataformas para jogos com suporte a essa função. O famoso crossplay. Essa é da hora. Você agora pode ver também. Quando o cara tá jogando. Tipo. Um amigo adicionado. Por exemplo. É. No Xbox. Pelo videogame. No Playstation. Pelo aplicativo. Você pode ver. O amigo seu jogando tá adicionado. Mas em outra plataforma que ele tá jogando. Bacana também. Mas complexidade né. Podemos se dizer assim. É. Enfim. A atualização vem de surpresa. Certo. A gente já tinha uma prévia que ela viria a qualquer momento. A gente sabia que essas coisas seriam uma das coisas que vinham. Eu já até falei disso aqui no canal pra quem acompanha aqui todos os vídeos né. Já tem uns dias já que eu soltei isso aqui. E agora a Sony lançou. Ela não avisou ontem. Ela não avisou antes de ontem. Nem no dia também. Sobre o teste que tava rolando dessa atualização. Ela não fala o dia que lança. Simplesmente a Sony faz o que? Ela lança do nada. Pega todo mundo de surpresa. Então simplesmente é isso. Certo? Enfim. Tá aí. Nova na área pra vocês. Atualizaram? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Bora falar de outra coisa galera. Outra notícia. É. Somei daí. Yo Return Director's Cut. Está disponível. Playstation 4 PS5. Novo jogo na área pra vocês aí. Apresentando pra quem não conhecia. Ou não conhece. Ou não sabia. A publisher chamada Bohemian Tech TV. E a desenvolvedora CBS Software. Anunciaram esse game. E já tá disponível. No PS4, 5 PC. É uma versão aprimorada do título. Que é de PC. Do mesmo nome que foi lançado em 2020. Agora ele chegou nos consoles. Tanto no Playstation 4, 5. Que no PC. Certo? A descrição do jogo é a seguinte. Até onde irás. Se a sua filha não. Regressasse a casa. Somei daí. E o Return Director's Cut. Um jogo de horror psicológico. Na primeira pessoa. Passando em locais reais da Europa Central. Entra na floresta. Se tiver coragem. E começa uma busca que nunca mais você vai esquecer. Descobre o que aconteceu visitando o local onde a tragédia começou. Usa a tua astúcia. O mapa e as pistas de turista para navegar pelo mistério do ambiente. A solar está repleta de memórias antigas. Acampamentos abandonados. Pântanos. Que são muito tenebrosos. Inclusive. Bunkers. Colapsos. Você vai estar descobrindo histórias locais para resolver puzzles. Inclusive. Do outro mundo. E navegar através de locais que... Você vai conhecer como... Na sua palma da mão no caso. Enfim. Basicamente... Caralho, mano. Puta que pariu. Que susto, véi. No meio do vídeo. Olha, estou rupiando. Véi. Não. Não acredito nisso. O 6 deve ter assustado também, né? Caraca, véi. Que susto do caramba que eu tomei, mano. Não é do jogo não, viu? É porque minha janela está aberta aqui. E um balão voou. Bem aqui do lado. Bateu um balão. Sabe? Aqueles balões de ar. O vizinho deve ter enchido. Deve ter deixado voar. Deve não. Com certeza, né? Mano do céu. Que susto, véi. No meio do vídeo, véi. Enfim. Vamos prosseguir. Deixa eu acalmar aqui. Enfim. Está aí o novo jogo lançado. Agora falando de outra coisa, né? Outra notícia. Sobre o estúdio Lince Works. É exato. Lince Works de Origami. Jogo Origami. Fecha as portas, véi. Essa é a notícia. O estúdio Barcelona, conhecido pela série Origami, anunciou que vai estar interrompendo indefinitivamente o desenvolvimento de novos projetos. E flechará suas portas já em abril. Caraca, véi. Joga logo agora, mano. E foi dito o seguinte. Tivemos a sorte de trabalhar no que amamos nos últimos nove anos. Colocando nossos corações e almas na criação de jogos imersivos e divertidos pra você aproveitar. E estamos muito orgulhosos do que realizamos. Disse o estúdio em uma mensagem. E falaram. Mas infelizmente chegamos ao fim da nossa jornada. Os últimos dois anos foram particularmente difíceis. Pois mudamos para o desenvolvimento de novas IPs e um novo rumo para a empresa. Erramos ambiciosos ao que queríamos alcançar como estúdio. Mas infelizmente, apesar de termos feito bons progressos, o contexto econômico não era favorável e ficamos sem tempo. Lamentável. A Lince Works foi fundada em 2014. Pra quem não sabe, seu primeiro título foi Origami, que aí vocês acompanham o gameplay de fundo. Foi lançado em 4 de outubro também, em 2016. Seu segundo título, a sequência é Origami 2, que é esse que tá o gameplay, que lançou no dia 17 de setembro de 2021. Um jogo até conhecido. O que aconteceu? Já falei aqui que basicamente eles disseram que tentaram de tudo. Nessa questão de mudar o rumo da empresa com novos títulos, novas IPs, ou seja, novos jogos. Acabou que eles erraram. O que acontece? Gastaram dinheiro com um jogo que não foi pra frente, não iria pra frente. E eles gastaram dinheiro sem poder. Aquele negócio. Não administraram. E o que aconteceu? Chegaram a um ponto de não ter mais dinheiro. E quebraram. Simplesmente quebraram. Essa é a frase que a gente pode dizer. Eles foram pra lona e eles não conseguem levantar do nada assim mais. Porque não tão conseguindo o resultado. Então, eles chegaram à triste conclusão de ter que fechar as portas do estúdio. Vai acabar. Então, tipo, acabou. A Lince Works vai fechar as portas. Exatamente. Já agora em abril. Você é louco, mano. Outra informação, galera. Só pra fechar o vídeo. Já se fala já há um bom tempo sobre o modo primeira pessoa, né? Do Fortnite. E um rumor. Esse modo em primeira pessoa de Fortnite virá com a próxima temporada, segundo vazamento. Exato. Pra quem joga o Fortnite, um dos jogos mais populares que temos hoje atualmente, free to play até, já tem um tempo, já vem falado que ia ter um modo primeira pessoa, né? E agora com novos usamentos isso cita e que vai vir na próxima temporada. Será que isso acontecer? Se for bacana, né? Olha, de acordo com alguns leakers confiáveis de Fortnite, o modo em primeira pessoa chegará na próxima temporada do jogo. Que é o capítulo 4, temporada 2. Quando atualizar já vai ter esse modo aí. Será? Enfim, aqui basicamente fala. Além disso, também tivemos os usamentos desses skins que estarão no passe de batalha da próxima temporada. Que é essa aqui, ó. Também postado no Twitter. Twitter, certo? Novas skins também vazadas. Em colaboração com Star Wars, deve ocorrer novamente. Além de dois trajes masculinos, termos a força como mecânico no jogo. Além dos sabres de luz, inclusive, né? Enfim, novidades sobre o Fortnite, né? O modo primeira pessoa e essas novas skins que a gente deve receber em breve. Que já foram até divulgadas antes da hora, né? Por fim, funções que terão novidade como Raul Han, Raul Kick, Katana e outros 15 otimizadores. Também são outras novidades dentro do game, tá? Enfim, joga Fortnite? Empolgou com as novidades? Comenta aqui. E o vídeo foi esse. 300 informações. Valeu a todos que assistiram. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Falou. Tchau.